Oi, Kobi. Olá, da Coreia. A melhor parte dessas férias é passar um tempo com as minhas irmãs. Mas logo, logo, estaremos de volta das férias de verão e aí eu vou te atacar e sofocar de beijos e presentes. Tô com saudade. Eu não vejo a hora de ver você. É difícil de acreditar que o que começou com uma carta, uma banheira e um jantar poderia se tornar isto. Lara Jean Song Covey. Você aceita ir para o baile comigo? Aceita, é claro. Numa escala de 1 a 10, quanto você vai sentir minha falta ano que vem? Quatro. Quatro? Estou feliz que vocês vão para Stanford. Namor à distância não é a sua praia. Eu ainda não entrei. Vê se é isso mesmo que você quer. É isso que eu quero. É perfeito. Você tem que ir embora. Você sabe o que eu mais quero quando for para a faculdade? Não tem que dizer boa noite para você. Boa noite. É, tá. Próxima parada da excursão, Nova York. A Heather vai me levar para uma festa irada, não é, Nail? Eu consigo me imaginar morando lá, entende? Eu acho que nós dois sabemos o que 5 mil quilômetros vão fazer com a gente. Isso é meio dramático, até para você. Eu vou olhar 20 anos para trás e me perguntar se eu fiz a escolha errada. Vocês podem se virar? Isso é tão constrangedor. Sem chance, Chrissy. Não pode salvar esse relacionamento se você não crescer. É como se o mundo continuasse girando quando eu só queria que ele ficasse parado. Eu não entrei. Eu não entrei. Eu não o trei mais agora. Eu não entrei. Eu não entrei. Transcrição e Legendas Pedro Negri